A diretora do Millennium Challenge Corporation cumpriu hoje o seu último dia da visita a Cabo Verde. Esta manhã reuniu-se com o Presidente da República e com o Governo. O Ministério das Finanças vai coordenar a execução deste novo pacote do MCC, que o Executivo quer que arranque o mais rapidamente possível. Não foi avançado o valor do pacote, mas para Washington e Praia, o importante é a transformação que o projeto vai promover na economia nacional. No último dia da visita da diretora do Millennium Challenge Corporation a Cabo Verde, Alice Albright reuniu-se com o Governo e com o Presidente da República, concluindo assim três dias de visita para conhecer a evolução económica e social de Cabo Verde, desde a última vez que cá esteve, observar os impactos que os anteriores compactos tiveram na economia nacional e conversar com as autoridades sobre os projetos que o terceiro pacote do MCC, o chamado Pacto Regional, poderá ajudar o país a integrar-se na economia africana. O Pacto de Ajuda vai servir para o nosso país se integrar regionalmente numa das zonas económicas com maior potencial de crescimento do globo e para Cabo Verde há prioridades. Primeiro, conectividades. O ser de conectividades. Em segundo lugar, o ser do clima, clima ligado à energia, ligado à água e ao saneamento. E o ser, ou K, em inglês, do capital humano, para que possamos garantir as condições para acelerarmos a dinâmica do desenvolvimento de Cabo Verde. Numa lógica de integração e de abertura ao mundo e à nossa subregião, mas, sobretudo, a criação de fatores de competitividade para a economia caverdiana. Em relação à estratégia, em relação aos impactos que nós queremos atingir com este novo compacto, e vamos ter um tempo para o fazer nos próximos meses, e depois nós estaremos em condições de chegar aos projetos. Portanto, o mais importante nesta fase é nós termos aqui um alinhamento quanto à visão, quanto à estratégia, quanto aos conceitos e à forma como nós podemos colocar este novo compacto ao serviço de aceleração da dinâmica de crescimento econômico de Cabo Verde, com uma prioridade fundamental. A juventude e as mulheres. O programa vai facilitar a criação de empregos qualificados, bem remunerados, passa também pelo capital humano e também vai ajudar o setor privado. O governo vai agora montar todo o programa, o mais rapidamente possível, para que ele possa ser implementado. Vamos agora trabalhar para montarmos todo o quadro institucional, criar um modelo de governança, montar a equipe operacional durante o mês de março, para com a maior prioridade possível iniciarmos os trabalhos operacionais. E existe de todos os lados uma grande vontade e um grande comprometimento e uma grande expectativa em relação ao início deste grande programa, mas que no final do dia trata-se de uma parceria efetiva dos Estados Unidos com Cabo Verde. O Millennium Challenge Corporation está a celebrar 20 anos, foi criado pela administração Bush e desde o seu início, Cabo Verde mereceu atenção especial e os Estados Unidos têm observado a evolução do país que consideram com boa governança e isso pesou na escolha de Cabo Verde para receber este terceiro pacote. O MCC está a celebrar 20 anos. O programa foi criado em 2004 pelo presidente Bush e Cabo Verde beneficiou do primeiro pacote do MCC logo a seguir a nossa criação. Além da excelente parceria que os Estados Unidos têm com Cabo Verde, uma das coisas que a nossa agência faz é observar os países em três dimensões. É um país de democracia, tem desenvolvido a sua economia e digo que Cabo Verde é um dos países mais sólidos que o MCC tem trabalhado. Durante quase duas décadas, o MCC estabeleceu parcerias com mais de 45 países, distribuindo cerca de 17 mil milhões de dólares em capital de subvenção para reduzir a pobreza através do crescimento, ajudas que são concretizadas com países que obedecem a critérios democráticos, de economia de mercado e que têm uma relação de parceria estreita com Washington. O MCC é um programa que tem como objetivo reforçar as capacidades do governo para promover oportunidades de empregos seguras, acessíveis, decentes e inclusivas. E Cabo Verde é o primeiro país a receber por três vezes o compacto do Millennium Challenge Corporation.